Pega! Pega no chubo! Aqui, vou pegar no chubo! Agora o negócio é pegar no chubo! Pera aí, pera aí! Vem cá, uns três, quatro aqui no fundo! Tá batendo muito aqui! Deixa, deixa! Pô, tá batendo aqui! Vai pirata, vai pirata! Pô, tem peixe aqui! Pera aí, não puxa não! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, não pode ir na prima! Olha, no chão! Vai virar! Pera aí, o que? Pera aí! Pera aí! Perdeu nada! Pera aí, Pera aí! Pera aí, Pera aí!